Olá e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar um bocadinho sobre alimentos que tenho sempre em casa. Obviamente que a lista do que eu tenho em casa é bastante extensa, mas eu tentei trazer assim um exemplo que fosse representativo de cada grupo. E o primeiro não podia deixar de ser aveia, os meus flocos de aveia. Quem já me acompanha há algum tempo aqui e no Instagram sabe que o meu pequeno almoço preferido de sempre e que eu como 99% das vezes são papas de aveia. Portanto, eu uso os flocos de aveia e para fazer as papas gosto dos flocos de aveia grossos do Lidl, mas eu também uso os flocos mais finos para fazer queques, bolos, biscoitos, as panquecas do Diego. É um alimento bastante versátil e que me sacia muito. Isto sacia muito mais a mim do que, por exemplo, eu comer duas fatias de pão. Além de que o preço é bastante em conta, são 69 cêntimos por 500 gramas e ainda dá assim para uma quantidade substancial de dias. Na categoria de bebidas, obviamente que eu escolheria água, mas água é uma coisa tão comum e toda a gente sabe que tem que beber água que optei por trazer outra bebida. Outra coisa com aveia, bebida de aveia e eu uso esta que é só aveia água. Quanto menos ingredientes tiver, melhor e também é um preço bastante em conta. Eu consigo encontrar isto no supermercado local, é da marca Yo Soy, por 1,59€. E eles têm mais variedades como amêndoas, nozes, aveia com cálcio, mas realmente esta é a minha preferida. E não só eu utilizo isto nas papas de aveia, nas panquecas, também tenho levado assim com um bocadinho de cevada. Fica delicioso, parece que estamos no Starbucks. Relativamente a hidratos de carbono secos, nós temos diversas variedades. Arroz, massa, quinoa, cuscuz. Mas aquela que realmente se calhar eu uso mais e que gosto mais, mesmo aqui assim a nível familiar, é massa integral. E a massa integral pode ser fuzili, pene, esparguete, linguine, you name it. E eu gosto bastante de utilizar a marca do Pingo Doce, que tem um preço bastante acessível e a qualidade é boa. E na categoria da fruta eu escolho a maçã. E a maçã porquê? Não é que seja a coisa mais deliciosa do mundo, mas é seguramente a fruta que eu como o ano inteiro. Aqui no Oeste de Portugal temos uma grande produção de maçã, incluindo a maçã de alcovaça. Eu gosto muito de maçã Fuji, maçã Stark, mas tem que ser assim, rijinha. E é uma coisa que vai bem, por exemplo, muffins de maçã, mas levar uma maçã para o trabalho com frutos secos, com umas bolachinhas de milho. E para além disso, como é uma fruta que normalmente se arranja aqui o ano inteiro, não é muito cara. Outra coisa que eu poderia trazer também é a banana. Eu quando era mais pequena, era a minha fruta preferida, mas depois eu comecei a sentir que não fazia tão bem a distão. E agora como esporadicamente, mas usamos muito... lá está. As panquecas, nos queques, o Diego gosta bastante, um bocadinho de banana com manteiga de amendoim, também é bom. Mas já não é aquela fruta que eu esteja sempre a comer. E eu garanto que se tivesse um orçamento assim um bocadinho mais ilimitado, também não faltaria aqui o ano inteiro, mirtilos, que é uma coisa que eu compro quando apanho em promoção, porque dar 16 euros ao quilo, e se nós fizermos a conta das caixinhas, que são 125 gramas a 1,99 euro, acaba por dar isso. E também outras frutas mais exóticas, como a manga, a papaya. Só que são coisas que são dispendiosas, portanto eu tento ter aqui em casa assim os apontamentos de vez em quando, quando encontro um bom preço, porque temos que equilibrar estas coisas todas na nossa vida. Obviamente que não podia deixar de mencionar frutos secos. Eu tenho assim uma boa seleção de frutos secos, desde nozes, cajus, amendoins, tudo o mais natural possível, alguns tostados, mas sem adição nem de açúcar, nem de sal, e é uma coisa que eu também utilizo muito nas papas de aveia, como snack. Então se eu pudesse escolher só um, e este foi muito difícil de escolher porque eu gosto de tudo, mas se calhar eu escolhia amêndoas, amêndoas torradas. Estas são de uma marca específica que eu acho que é Frutora, que vende-se num supermercado local, e esse supermercado tem os preços muito bons. Por exemplo, a mesma marca também se vende no Pingo Doce, mas cada pacotezinho é mais 1€. Sim, mais 1€. Enquanto, por exemplo, no meu supermercado local, as aveiais, eu consigo encontrar por 1,99€, no Pingo Doce, por exemplo, eu só encontro por 2,99€. Então, sempre que encontro a bom preço, sempre que vou ao meu supermercado local, eu aproveito e trago. E os frutichegos, para além de serem uma boa fonte de proteína, são também uma boa fonte de gordura. E por falar em gordura, a minha gordura de eleição é o azeite. Nas refeições principais, eu uso azeite em quase tudo. Ponho azeite na sopa, azeite nos salteados. Obviamente que eu sei que isto não é isento de calorias e que tem, neste caso, 822 calorias por cada 100ml. Mas eu não acho que nós, para ter uma alimentação saudável, obviamente que temos que ir olhando, mas não é fixar naquela coisa de calorias. A comida é muito para ser vivida, sentida, obviamente nem 8, nem 80, mas estarmos a pensar Ai, agora não vou pôr azeite porque tem calorias. Não, o azeite dá aquele sabor, portanto, eu uso. Os alimentos que temos a seguir são mais na categoria de legumes, vegetais. E aqui também eu podia trazer milhantas coisas. Optei por trazer só algumas representativas. E vou começar pelos brócolos. Eu e o Diego gostamos muito de brócolos. Eu não gosto de brócolos muito cozidos, portanto, a minha dica é água a ferver, um bocadinho de um fio de azeite, um fio de sal e 4 minutos. Mas é só mesmo 4 minutos, não é mais. Eles ficam assim, crunchies, taladissos, albente. Adoro. E dá para acompanhar carne, acompanhar peixe, fazer legumes salteados, legumes no forno. E eu gosto mesmo muito destas folhinhas. Às vezes até gosto mais das folhinhas do que do próprio brócolos. É o alho. E está quase como o brócolos. Alho na sopa, alho nos legumes, alho nos refogados. Mas é realmente uma coisa que dá bastante sabor. Eu antes utilizava bastante massa de alho, mas não sei. Passado um certo tempo eu comecei só a usar alho e tem mudado bastante bem. Acho que fica muito melhor. E o que é que temos aqui? Cogumelos. Tenho aqui duas variedades que eu comprei no mercado este fim de semana. E os brancos tendencialmente são sempre mais baratos do que estes marrona. Eu confesso-nos que os cogumelos não sou assim muito espalhecido e acabo por fazer muito cogumelos salteados. Mas também, pá, há oportunidades. Vou tentar ser um bocadinho mais criativa e depois se surgir alguma coisa eu partilho a receita. Eu gosto de comer os cogumelos das duas maneiras. Seja quente, seja frio. Por exemplo, em saladas também fica bastante bem. E o tomate também é uma coisa que temos sempre cá em casa. Consumimos bastante. É daquelas coisas que tentamos que não falte. Gosto de tomates para a salada, tomates cherry, o Diego também gosta bastante. E ficam ótimos nas saladas, não é? Eu não gosto de fazer uma salada que não tenha tomate. E no seguimento das saladas, para mim, uma salada que é a salada tem que ter alface. E eu confesso que antigamente comprava mais os chacos. Porquê? Porque tem a mistura de várias alfaces. Entretanto, estou a tentar diminuir esse consumo porque para além do plástico são bastante mais caras. E esta alface foi prenda da amiga ontem que me veio trazer aqui a casa. Obrigada. E uma dica que eu também acho que já tinha partilhado anteriormente é tentar sempre ter alface arranjada. Esta ainda não está arranjada porque eu já tinha uma. E então, como esta ainda estava assim fresquinha, dava para aguentar. Mas ter alface arranjada facilita muito. E fui buscar a minha caixinha da Tupperware. Também foi oferta da minha irmã nos idos de 2009, talvez, não sei. Mas tenho este papel absorvente para absorver um bocadinho também da umidade. A alface está aqui arranjada. Não há desculpas a pessoa a dizer assim. Ah, eu até podia comer uma salada, mas a alface não está lavada. Não há desculpas. Temos sempre que aqui é alface anal, arranjadinha, prontinha. Só cortar e prato. E para juntar alface nas saladas, eu também gosto muito de rúcula e de espinafres. E o único prato animal que vai aparecer por aqui é o salmão. E este é salmão congelado. Eu comprei fresco e depois congelei. Eu sei que não é um peixe propriamente em conta e barato. Portanto, quando há promoções, aproveito, compro, congelo, faço um estoquezinho, porque é realmente o meu peixe favorito e o do Diego também. Estou totalmente consciente que há salmão aí que parece, tipo, falsificado porque nós descongelamos e aquilo é só tipo tinta, como se tivessem injetado mesmo cor. E se calhar não é como se tivessem, devem ter injetado mesmo cor. E optei por não trazer nada de carne porque, se me dissessem assim agora, Luciana, tu só podes escolher, talvez, uns 12 alimentos. Ai, eu escolhia se calhar isto e esquecia a carne, nem queria saber. Ou seja, neste momento a carne está num patamar, para mim, que não é uma coisa essencial. Assim como o pão. Eu sei que se calhar, se vocês fizerem este exercício, muitas de vós vão dizer eu não consigo deixar de comer pão. É assim, eu também como pão de vez em quando, mas eu não tenho aquela gula, não tenho apetites por comer pão. Tenho ali pão congelado já há milénios que, entretanto, esta semana já comecei a comer um bocadinho, tosta de abacate e tal, para ver se gasta o pão. Mas, caso contrário, é capaz de ficar ali um mês, dois meses e eu nem me lembro disso. Eu não queria deixar este vídeo muito comprido, só queria mostrar os alimentos-chave que nós temos, assim, cá em casa. Portanto, os nossos alimentos-chave são aqueles que nós gostamos, que nos fazem bem, que consumimos com bastante frequência, que cabem no nosso orçamento. Eu acho que, de uma forma geral, abordei, assim, os temas que tinha pensado. Mas, se tiverem dúvidas, comentários, deixem abaixo o que eu respondo, alguma sugestão para vídeos, tudo lá embaixo. Obrigada por terem assistido a mais um vídeo. Se gostaram, deixem o vosso like, subscrevam o canal e até à próxima. Tchau!